Em 2014, combatentes do Estado Islâmico atacaram a planície de Nínive, no Iraque. Farah é uma entre milhares de cristãos que foram forçados a fugir. Eu lembro que era muito cedo, por volta de umas seis da manhã, quando ouvimos tiros e explosões. Quando fugimos, meu filho tinha apenas dois anos. Eu temia pelo futuro que eu esperava. Minha família pensou que sairíamos por um dia ou dois e depois voltaríamos. Apenas três anos depois, a planície de Nínive foi liberada para o retorno de Farah e sua família. A nossa casa estava em um estado deplorável. Eles destruíram tudo. O Salão de Beleza de Farah também foi vandalizado e saqueado. O Salão precisava de um grande investimento para voltar a funcionar. E eu peguei um empréstimo para poder continuar trabalhando. Assim que voltamos, foi a Portas Abertas que nos ajudou a reconstruir. O que possibilitou que pudéssemos nos reerguer e recomeçar. Recentemente, consegui contratar uma jovem que está disposta a trabalhar. Agora ela tem uma renda fixa enquanto estuda e pode ajudar a família. A palavra obrigado não é suficiente. Vocês nos ajudaram e nos fortaleceram. E o suporte recebido foi encorajador. Apesar de muitos aspectos de nossa vida terem sido destruídos, nosso lar permanece lindo aos nossos olhos. E nós voltamos para provar que permaneceremos aqui. Vamos ficar na nossa terra. Nós vamos reconstruí-la. Eu nasci aqui e vou morrer aqui. Meu amor pelo Iraque nunca me deixará abandonar essa nação. A comunidade cristã no Iraque diminuiu 80% por causa da guerra e da perseguição. Suas doações e orações ajudam os cristãos e fazem a esperança durar no Oriente Médio. Interceda. Doe. Encoraje. Apoio. Música Apoio. 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 Obrigado.